Olá pessoal, meu nome é Tainara, sou professora de pintura e hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu pinto essa maçã realista. E não esqueçam de deixar aqui o seu like, se inscrever no canal e também deixa aí o seu comentário pra eu estar trazendo mais vídeos pra vocês. Então vamos começar aqui a nossa maçã. Eu já passei ela aqui pro tecido, tá? O risco vai estar disponível lá no meu Instagram. Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês vão notar aqui na maçã que ela tem esses desenhos por dentro, tá? Isso aí é um mapeamento de luz e sombra, pra vocês se orientarem aí na hora de pintar. Caso fique alguma dúvida, quando eu for colocando ali as cores e vocês ficarem em dúvida em relação a onde colocar, aí já tem esses desenhos que é pra orientação. Então eu vou começar fazendo essa partezinha em cima da maçã, tá? Onde fica o cabinho. Eu vou começar utilizando a cor marfim com o pincel da Tigre, referência 815, tá? Ele já tá sem referência porque é bem velhinho. Esse é o número 8. Então eu vou começar fazendo o preenchimento aqui dessa parte com o marfim. Preenchimento simples, tá? Tá vendo que tem a marcação ali da área onde a gente deve preencher. Pra isso que serve o mapeamento do risco, pra gente ter uma orientação de onde colocar as cores, tá? Então pra quem tá iniciando é bem interessante fazer esse mapeamento. Aí agora com o mesmo pincel e o verde oliva, notem que é um mínimo de tinta, pouquíssimo. O verde oliva é uma cor forte. Então, bem pouquinho. E eu vou fazer esse movimento de puxadinho ali, puxando pro centro da maçã, em direção ao cabinho, tá? Agora com a cor chocolate. Se você não tiver o chocolate, pode ser o marrom. Só usa um pouquinho menos de tinta porque é o marrom mais forte. Pouquinha tinta e eu vou dar uma escurecida nesse marfim, tá? É como se fosse uma sombra nessa parte do marfim. Pouca tinta e vou dar uma esfumada ali. Agora na direção contrária, puxando pra cima. Agora eu vou iniciar o preenchimento da maçã com a cor vermelho profundo, tá? No encontro ali da onde a gente colocou o marfim. Eu vou preenchendo toda aquela parte de cima da maçã e vou puxando pra cima do marfim, tá? Então, o mesmo movimento que a gente fez antes, de puxadinho, a gente vai fazer agora. Notem que faço como se fosse uma vírgula em direção ao centro da maçã. Então, o mesmo movimento que a gente fez antes, de puxadinho, a gente vai fazer agora. Agora eu vou seguir com o preenchimento com o vermelho profundo do restante ali da maçã, tá? Tô passando ali por cima daquela marcaçãozinha que eu fiz de sombra, mas agora em seguida eu vou vir com a cor vinho e vou marcar ela, tá? Como eu já falei pra vocês, esse mapeamento aí é só pra ter uma orientação principalmente pra quem tá iniciando, tá? Se você já tem prática na pintura, não tem necessidade de fazer todo esse desenho ali no centro, tá? Só vai observando mesmo e vai seguindo aí, acompanhando a pintura. Aí vocês vão notar essa parte que eu deixei ali do desenho, eu vou preencher ela com o vinho. Vou esfumar, vou mesclar esse vinho com o vermelho profundo pra não deixar nenhuma marcação, tá? Não é porque tem ali o desenho que aquilo tem que ficar marcado, tá? Não é pra ficar com o formato daquele risco ali no centro, não. É só, como eu já disse, vou repetir, uma orientação. Preenche ali aquela parte, faz todo o esfumado, mescla bem as duas cores, tá? E aí vocês vão observando bem onde eu tô colocando o vermelho profundo, aí vocês façam aí na pintura de vocês. Então, entre esses dois riscos, eu vou colocar o vermelho profundo e vou tá mesclando ali junto com o vinho. Mesclando bem, tá, gente? Não deixe a marcação pra nossa pintura ficar suave, ficar bonita. Vocês vão perceber aí que eu gosto de usar bastante tinta, não gosto de economizar na tinta. Acho que o aspecto final da pintura fica mais bonito. Então, eu gosto de preencher bem a trama do tecido, tá? Pra não ficar com aquela falha. E até na hora de lavar também, se você não preenche bem o tecido. Nesse caso, eu tô fazendo num paninho de retalho mesmo, que sobrou de pano de copa pra... Que é só pra gravação, mas se você tá fazendo numa peça que você vai vender, pra o cliente não ter problema depois de lavar e aquela pintura sair. Então, preencha bem. Por isso que eu gosto desse pincel mais firme. Porque eu consigo... É... Eu consigo forçar bem ele na trama do tecido, pra tinta aderir bem, não ficar só aquela tinta superficial no pano, tá? Então, ali, agora vocês vão notar que eu tô colocando o vinho naquela parte também que tinha... Que a gente tinha feito aquela marcação, tá? E mesma coisa, mesclo com vermelho profundo. Então, novamente, ali naquela marcação, eu vou entrar com o vinho e esfumando com o vermelho escarlate. Então, em todas essas marcações ali que a gente fez, vai ser esse mesmo processo, tá? Agora, pessoal, nessa parte mais clara ali na parte central da maçã, que é onde a gente tá recebendo mais claridade, a gente vai entrar com a terceira cor, que é o vermelho escarlate, que vai ser o vermelho mais claro nesse primeiro momento, que a gente vai usar de base, tá? Pra maçã. Então, a gente vai intercalando vermelho escarlate com vermelho profundo de forma irregular pra ficar essas marcações, como se fossem aquelas manchas da maçã. Porque a fruta, ela não é lisa, ela não é perfeita, né? A gente tem essas nuances de cores, tem essas marcações. Então, pra gente tentar chegar o mais próximo possível do efeito realista, a gente vai fazer essas manchas, essas marcações. Então, ali, em movimento de vai e vem, com o vermelho escarlate e o vermelho profundo, eu vou fazendo esse preenchimento da parte central. Novamente, ali na marcação de sombra, venho com o vinho. Então, eu vou fazer esse preenchimento da parte central. E aí, eu vou fazer esse preenchimento da parte central. E aí, eu vou fazer esse preenchimento da parte central. E aí, eu vou fazer esse preenchimento da parte central. Com o vinho agora eu vou reforçar algumas manchas ali nessa parte central, então bem regular também, movimento de vai e vem, eu vou fazendo essa mescla ali nessa parte central e reforçando algumas áreas de sombra. É importante fazer essa primeira sombra, essa primeira marcação com a tinta ainda úmida pra gente conseguir mesclar bem, esfumar bem essas duas cores, tá? Depois, em seguida, que a gente vai entrar com os retoques, com ela seca. Música 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 Agora, enquanto seca um pouco essa base da nossa maçã, eu vou fazer as folhinhas, vou fazer o preenchimento com o verde grama, preenchimento simples mesmo, preencher a folha toda. Depois, com o verde oliva, eu venho separando, fazendo esse risco central na folha e alguns risquinhos ali pra dar um tom mais amarelado na nossa folha, tá? Música Agora que secou um pouco a base da nossa maçã, na onde eu coloquei a cor vermelho escarlate, eu vou entrar com o vermelho vivo pra deixar essa cor mais vibrante, mais pra acender um pouco a cor da maçã. Então, mesma coisa, movimento de vai e vem nas áreas mais claras, só pra realçar a cor. Música 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 Agora que a nossa pintura já tá seca, eu vou com o berinjela pra reforçar toda a profundidade da nossa maçã. Então, as áreas mais escuras, onde a gente colocou o vinho, eu vou reforçar com o berinjela, esse pincelzinho que eu já usei na parte anterior, eu vou continuar com ele, pouca tinta no pincel, vai acrescentando aos poucos, porque o berinjela é uma cor muito forte, coloca ali nas áreas de sombra e vai esfumando, tá? Música 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 Então, essa parte ali em cima também, perto do talinho. Também vou reforçar a sombra, então vocês vão observando bem aonde eu tô colocando a tinta, quais os lugares, qualquer coisa retorna lá no risco, dá uma olhada nas marcações, tá? Porque aquilo lá vai ajudar, é... E a pintura realista é isso, gente, é a observação, tá? Vai observando certinho onde estão as cores que não tem erro, tá bom? Música 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 Eu achei que aquela área ali em cima de luz eu deixei muito grande, então eu vou diminuir um pouco ela, aí eu retorno com o vermelho profundo e o berinjela pra... Música Pra diminuir aquela área, tá? Música 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 Agora eu vou fazer uns detalhes de pintinhas na maçã, então com o vermelho escarlate, mais um pouquinho de branco, vou fazer essa misturinha. Música Música E com essa... e com essa cor eu vou estar fazendo as pintinhas, as manchinhas da maçã. Música Música Se você quiser também pode usar o vermelho bebê, vai dar o mesmo efeito, tá? Música E aí com o pincelzinho filete da Condor, esse daí é o 419, a referência dele, e eu vou estar fazendo essas pintinhas bem aleatórias, tá? Música E assim, parece bobagem, gente, mas isso é o que faz a diferença no resultado final da pintura, pra ela ficar mais realística. Música E agora com o pincel 421 da Condor, que é um pincel bem pequenininho, eu vou retornar com o marfim e vou estar fazendo esses detalhezinhos em cima. Reparem que eu faço o movimento com o pincel, e agora a gente precisa, assim, de mais leveza na mão, tá? Pra não ficar uma coisa muito marcada, pouca tinta no pincel. Com o verde oliva também retorno ali fazendo esses risquinhos, puxando pra fora, pra dar esse acabamento ali na parte de cima da maçã. Retorno com a cor chocolate, vou fazer como se fosse uma sombra ali naquele buraquinho, tá? Música Vou preencher essa sombra com o cinza claro e com o cinza chumbo eu vou fazer ele mais próximo da maçã, mais escuro, tá? Porque quanto mais perto da maçã, a sombra fica mais forte, né? Vai se distanciando, ela vai sumindo. Música Agora que já secou completamente a nossa maçã, com o pincel pituar, ele tem que estar seco, a gente vai fazer a luz seca da maçã. Então eu pego um pouquinho de tinta, eu vou espalhar bem na cerda do tecido, tá? Então espalha bem nela pra não ficar com um gruminho de tinta na cerda. E eu vou tirar o excesso do branco no paninho. Então limpa bem ele, parece que vai sair toda a tinta no pano, mas na real ele ainda vai ficar com a sujeirinha de tinta. Então é só uma sujeirinha mesmo, pra não ficar muito marcada. Porque nesse momento aqui a gente não quer uma luz muito marcada. E agora a gente vai começar a dar o volume pra nossa maçã, que é o que vai fazer toda a diferença. Música Então em alguns pontos com movimentos circulares, em outros com movimento de vai e vem, eu vou dando essa primeira luz pra maçã. Retornei com o pincelzinho lixado menor, Pouca tinta no pincel, tirei o excesso do paninho, eu vou fazer esses detalhes menores de luz. E essas partes na lateral que eu preciso de ter mais precisão. Então eu peguei o pincelzinho menor. Música 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 Então depois que eu fiz, Essa luz mais esfumada, eu venho com o mesmo pincel, carrego bem ele de tinta branca e vou fazendo essas batidinhas ali pra colocar essa luz mais localizada, tá? Que é isso que vai dar a vida da nossa pintura, esse brilho da maçã. Então agora a gente vai deixar aquela partezinha ali de sombra que fica perto do caule e mais abaixo, nessa parte mais clara, onde a gente deixou o vermelho vivo, Nós vamos estar colocando a luz bem centralizada ali, bem localizada com a tinta branca. Mesma coisa que a gente já fez, então, enche bem o pincel de tinta branca e vai dando as batidinhas. E agora pra finalizar a parte do brilho, com o pincel bem carregado de tinta, eu vou fazer essa batidinha ali na onde a gente tinha feito aquela marcação inicial, que nós passamos em cima com a tinta vermelha, mas é só olhar lá no risco, que vocês vão ver a marcação certinho de onde a gente precisa colocar o ponto de brilho, tá? Vou estar reforçando mais algumas áreas de brilho que eu achei que tava faltando, então, nessa parte ali embaixo e algumas áreas na lateral da maçã também vou reforçar. O pincelzinho lixado que a gente tava antes, tá? Pouca tinta no pincel, eu só vou reforçar um pouquinho mais essa luz. Então, olha como que essa parte do brilho, gente, ela faz toda a diferença na pintura, por isso que a gente tem que observar muito bem áreas de sombra, áreas de luz, e pra poder colocar, transferir isso na pintura, que isso faz muita diferença. Então, com o pincelzinho 421 da Conor, número 0, eu vou fazer o preenchimento com o verde oliva do cabinho. Depois, com a cor chocolate no lado direito do cabinho, lembrando, né, que a nossa luz aqui da maçã tá vindo toda do lado direito, então, é o lado que eu vou iluminar. Eu preenchi com o chocolate e com o mesmo pincel e a cor branca eu venho fazendo batidinhas, todas do lado direito. Agora, com o mesmo pincel e a cor verde pinheiro, eu vou fazer esses risquinhos de sombra na nossa folha, tá? Então, vocês vão ver ali, vão observar, aqui do lado direito da folha eu vou colocando mais sombra, tá? E venho puxando, faço um risquinho e venho puxando a tinta. Eu vou deixar a parte da folha aceleradinha e o vídeo pra adiantar um pouco, até porque o foco hoje é a maçã, mas eu vou trazer um vídeo só com folhas, tá? Então, agora, nessa parte com o verde kiwi, eu venho fazendo essa parte de luz, tá? No contrário de onde a gente colocou o verde pinheiro, eu vou colocando o verde kiwi. Com o pincelzinho filete, eu faço o risco central e demarco ali as nervuras da folha e o cabinho também. Com o marfim, eu vou realçar a pontinha da folha e algumas partes mais claras. Aí, com o pincel filete e o branco, eu vou reforçar ainda mais essas áreas de brilho. Esses são os pequenos detalhes que fazem a diferença, gente. Vão por mim. Então, esse é o resultado final da nossa maçã. Ela ficou linda, bem vibrante, bem alista. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aí seu comentário se você gostou, se ajudou vocês, pra eu trazer mais vídeos. Um beijo!